Sementes de Luz, com André Luiz Ruiz Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, a lei moral que se chama Lei de Destruição, nós aprendemos que há determinadas maneiras do mundo espiritual olhar para as nossas atitudes, seja durante a guerra, seja nos homicídios, seja nas atitudes agressivas. E ali eles explicam valores e conceitos muito interessantes. Ou seja, você, se for obrigado a ir à guerra e na guerra você matar, você não é responsável pela morte. Porém, você está se defendendo. Se você não quis ir para a guerra e foi obrigado pela lei da sua nação. Porém, você poderá não ser culpado pelo homicídio, mesmo quando em legítima defesa, mas será culpável pela crueldade com que você faça isso. Já imaginou a responsabilidade? Ser absolvido de ter matado alguém, mas ser responsabilizado por ter sido cruel com aquela criatura? Diz o Livro dos Espíritos, em uma das respostas, que às vezes a destruição é necessária, mas a crueldade jamais o é. E a crueldade, ela é um indício da maldade que está no ser, que está sendo cruel. Portanto, diferente das aparências que as pessoas às vezes imaginam, não ele matou uma pessoa. Talvez a pessoa que esteja nesta condição de assassina, perante a lei do universo, não seja considerada como tal. Se porventura, dentro da sua mente não houve a vontade de matar. Mas uma outra pessoa, que não matou ninguém, um chefe arrogante, uma esposa que quer fustigar o marido, um marido que quer punir a mulher, e ele então cria situações cruéis para deixar a pessoa nervosa. Alguém que deixa as coisas erradas para que outros sejam culpados. Essa crueldade, esse modo de ver o outro sofrendo por gosto, isto nos condena. E uma das maneiras que nós seremos aferidos nesta contenda, é se aprendermos a desenvolver em nós a piedade. Veja só, esse lado é claro, é a compaixão, é o desejo de ajudar, é a maneira luminosa de você compreender as dificuldades de alguém e ao invés de pisar na pessoa, você estender a mão. Se esse lado está luminoso no seu ser, então esta luz se expande para este lado e começa a clareá-lo. Mas se você é alguém mesquinho, alguém egoísta, alguém que tem inveja, você terá prazer de ver as pessoas sofrendo, às vezes até precisando de você. Então você se faz de difícil, você piora as questões, você torna complicados ao invés de simplificar a solução daqueles problemas, então você fica trevoso deste jeito por causa da crueldade. E o seu mundo, no plano espiritual, estará revestido desta cor chumbo, desta cor escura. Sua alma é assim. Porque você está demonstrando com isso que você é uma criatura má. Mesmo que os problemas tenham que existir e que nós tenhamos que tomar uma atitude drástica, todas as vezes que nós formos cruéis, não importa em que área da nossa vida. Isso demonstra que nós somos criaturas más naquela área. E que, portanto, seremos responsáveis por este sofrimento. Procure estudar a lei de destruição e você vai encontrar ali tudo o que eu estou falando. Sem exagero. E aí você entenderá por que Jesus pede que nós unamos nossos esforços para fazer os outros felizes como gostaríamos que eles nos fizessem. Porque isso é não ser cruel com ninguém. Nem com a sua esposa, nem com o seu marido, nem com o seu chefe, nem com o seu funcionário. Você pode mandar sem ferir. Você pode dizer as coisas sem ofender. Você pode falar não sem desancar aquele que você não quer atender. Explique. Faça-o entender se ele quiser. Mas não seja cruel nunca. porque a crueldade é a marca do atraso em nossa alma. Pense nisso. Essa é a mensagem de hoje. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz.